Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje vamos falar de como fazer a manipulação de arquivos CSV ou comma separate values, não sei se é meu inglês, é uma merda mesmo bom, esse tipo de arquivos desse formato era muito usado lá nos mainframes porque era um simples arquivo de texto que tinha como delimitadora ou algum caractere por exemplo assim, nome Jeff, a vírgula vai ser usada como delimitador é idade, vou botar aqui 18, vamos botar 18 só e-mail jeff.xporn.com, por exemplo, mais o que? Estado, Santa Catarina e por aí vai dá para armazenar informações em um formato de texto simples então era muito usado nos mainframes e é utilizado ainda muito hoje em dia então com a programação de qualquer linguagem a gente vai usar os delimitadores aqui para cortar os campos e a gente vai fazer isso em shell para você aprender aqui como faz então olha só, vamos criar um arquivo aqui, vou fazer uma agenda telefônica aqui bem rápido para mostrar para vocês como que funciona a manipulação vou botar aqui agenda.csv eu peço para você dar uma estudada sobre o CSV tem aí pela internet espalhada a história do CSV, do Como Separate Values é bem interessante a história olha só, eu vou botar aqui campus e vou botar aqui, o primeiro campo vai ser nome e sobrenome é delimitado com vírgula, a gente pode usar qualquer delimitador, um arroba, qualquer outro carácter um e-comercial por exemplo, mas normalmente é utilizado como vírgula ou pipe eu vou botar como pipe aqui para ficar melhor, porque é um carácter que não é muito comum ser utilizado o pipe aqui então nome ou sobrenome, pipe, vou botar idade, idade não, vou botar telefone telefone e endereço, ok? esse vai ser o meu CSV aqui, o meu arquivo e vou botar aqui também, deixa eu ver o que a gente pode botar aqui podemos botar uma informação alguma informação extra outros podemos botar assim então olha só, vamos começar pelo primeiro campo o primeiro nome aqui, Jefferson Carneiro ou Jefferson Rocha que eu uso mais, Jefferson Rocha delimito, pipe o que é o telefone, vou botar aqui deixa eu ver aqui 47, vou botar 9-99999999 pipe o endereço, vamos botar aqui rua Fernando Manteiga uma coisa que não existe o meu endereço e outros, alguma informação conheci no boteco ok segundo cara aqui vamos fazer alguns caras aqui vamos botar aqui Fernanda Fernanda Rocha vamos botar aqui também Pedro Banana tá vamos botar aqui mais alguém né quatro caras aqui só pra gente ter uma noção vamos botar aqui sei lá Paulo Paula Paula sei lá velho Luisa ó eu sou muito ruim de nomes né vamos botar aqui Paula Frederica então eu criei aqui nosso arquivo aqui contendo algumas informações correto a nossa agenda telefônica né e eu poderia poderia expandir isso aqui muito mais tá não tem um limite posso botar um milhão de linha aqui que vai funcionar corretamente e aqui eu vou botar conheci no Tinder deixa eu ver o Pedro não, o Pedro eu não quero eu quero a Paula aqui né conheci no Tinder porra, Pedro não conheci no bar pronto não é do Teca é no bar conheci no Youtube e vamos ver a Paula aqui a outra Paula a Paula conheci no Tinder também né desconheceu lá ok então tá feita o meu arquivo CSV beleza essa é a parte mais fácil né cara parte mais fácil agora vamos fazer a manipulação desses campos tá então eu vou pegar esse cara aqui deixa eu voltar pro lado aqui também de volta eu vou pegar este campo aqui né pra mim copiar pra mim não se perder lá tá eu vou criar o script manipulador ponto sh vou botar só manipulador mesmo tá vou botar aqui começar já a escrever meu programa e ok deixa eu armazenar ali aquelas informações aqui os campos só pra gente ter uma noção ok vamos começar a fazer a brincadeira agora hum olha só primeira coisa que eu preciso fazer aqui no shell existe um uma variável de ambiente chamada IFS né que ela significa internal field separator tá e o que que essa essa variável IFS né ela faz ela faz basicamente o seguinte ela que delimita os campos tá então ela tem três caras aqui por padrão que é o tab o enter e a quebra de linha é a quebra de linha não espaço em branco espaço em branco tá são esses três caras que ela trabalha por padrão né então os delimitadores padrões vão ser esses três caras aqui tab entre espaço em branco fechou ok até aí tudo bem né então a gente vai pegar a primeira coisa que a gente vai fazer qual é o delimitador do meu campo lá do meu do meu da minha agenda ponto csv não é o pipe aqui então eu vou ter que trocar esse campo IFS pra fazer a manipulação né então é isso que a gente vai fazer tá deixa eu apagar isso aqui e a gente vai trocar esse campo IFS recebe o que que ela vai receber pipe tá então o delimitador agora vai ser o pipe ok só que tem um problemas se a gente fazer por exemplo imprimir ali a nossa listinha tá da nossa agenda a gente precisa fazer o seguinte aqui a gente precisa recuperar o nosso IFS padrão depois tá então o que que eu vou fazer eu vou botar aqui o old isso aqui é normal essa variável sempre a galera usa tá o old IFS recebe dólar IFS tá em maiúsculo que é de ambiente né então eu vou tá aqui nessa variável old IFS eu vou ter armazenado aqui o meu IFS padrão tá e depois é declarando nova novo campo delimitador ok tranquilaço né cara não tem mistério até aqui tá deixa eu pegar e botar assim tranquilo tá agora né então a gente declarou uma nova variável aqui embaixo agora o que que a gente vai fazer aqui a gente vai pegar pra imprimir os campos tá então eu vou usar o loop while pra isso posso usar o for também mas eu vou usar o while aqui hoje tá então while read e os campos aqui posso usar o read com o array que pro padrão ele já tem aqui uma opção que dá pra usar com arrays uma variável aliás uma chamada ele faz uma uma lista tá só que isso não é portável né então a gente vai usar com variáveis mesmo qual é o primeiro campo aqui nome correto ok eu vou botar em português tá nome beleza espaço qual é o segundo campo telefone então telefone espaço qual é o terceiro campo endereço então eu vou botar endereço espaço qual é o último campo outros né eu vou botar outros ok do 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 né pra fechar pra iniciar aqui o while e don pra fechar tá então tá basicamente feito aí ok ok galerinhas ok né até aí tá muito tranquilo tá então olha só o que acontece aqui tá nesse cara cada passada do loop while olha só se liga cada passada do loop while ele já tá delimitando aqui como pipe tá e lá no meu banco de dados tá o meu banco de dados não meu arquivo CSV ele tá como pipe também então ele vai armazenar cada campo nessas variáveis diferentes primeira passada qual é nome é Jefferson segundo campo telefone terceiro campo endereço quarto e último campo outros tá e se tivesse mais campos eu adicionaria incrementar aqui tá por exemplo é cidade tá estado e por aí vai eu poderia incrementar aqui e botar variáveis cada campo que eu precisasse que imprimisse tá aqui eu acabo no caso no outros né então a gente vai fazer a brincadeira agora olha só então eu vou pôr aqui ó eu vou trabalhar com eco né vou pôr um eco aqui pra imprimir tá é eu vou botar assim quer ver ó a gente vai trabalhar com cores aqui também eu vou botar em vermelho aqui com escape tá vamos botar aqui menos e que é pra escapar né pra ativar o backslash eu vou botar aqui barra invertida e 31.1m tá isso aqui é vermelho tá e pra fechar barra e m ok fechei eu vou botar aqui ó vou botar uns 3, 4, 5, 6, 7 o nome do usuário vai ser nome ok ok né então ele vai imprimir ali na primeiro cara que ele imprimir vai ser nome e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tá aqui vou botar outro campo qual é o outro campo telefone então vou botar aqui telefone vou ativar também o backslash aqui pra dar um tab tá ele vai dar um tabzinho e eu vou botar a minha variável aqui qual que é a variável telefone né que é o segundo campo tá terceiro campo eu vou botar aqui endereço dois pontos barra t eu vou botar aqui endereço endereco né eco menos e qual que é o outro é o outros tá então outros e eu vou botar aqui barra t também e outros ok até aí tranquilo né deixa eu botar aqui também com chaves pra proteger a variável tá claro que vai ter um problema vocês já vão ver qual é o problema tá a gente vai mandar imprimir assim mas vai ter um probleminha beleza a gente já vai ver qual que é esse problema olha só vou abrir um outro terminal deixa eu entrar lá cd scripts aulas csv chmod mais x manipulador tá a gente já vai dar permissão mas a gente precisa passar um negócio aqui tá assim não vai funcionar o que a gente precisa passar o argumento o parâmetro via linha de comando a gente pode botar o arquivo aqui já por exemplo o arquivo recebe e aonde que ele vai estar ele vai estar em x diretório a gente poderia botar aqui mas vamos passar via linha de comando pra ficar mais legal tá então eu vou botar aqui o while pra ele receber pra passar uma entrada e é o primeiro parâmetro tá que ele vai ser o arquivo é claro que isso aqui galera isso aqui tá bem xoxo tá porque se o arquivo não existia ele vai imprimir mesmo assim ele vai imprimir tudo tudo nulo então eu tenho que ter uma série de passo a passo aqui né a gente vai fazer isso daqui a pouco tá é só pra vocês conseguirem entender o conceito então olha só manipulador espaço eu vou passar a minha agenda então agenda.csv e olha que legal ele imprimiu campo a campo ó jeffson rocha telefone endereço e outros tá tá até errado isso aqui a gente tem que dar uma melhorada nesse tab né é ó fernanda rocha telefone endereço e outros perceba que ele pegou bem certinho tá telefone endereço e outros ó conheci no bar ó paula luiz eu conheci aonde no tinder né paula frederica eu conheci lá no tinder também e por aí vai tá ele pega os campos campo a campo aqui olha que legal tá deixa eu até mudar ali o meu meu a rua aqui por exemplo pra vocês ver como funciona botar a rua vou botar outra coisa aqui Corujá vou botar aqui rua Manteiga vou botar aqui rua o que? rua Elis Elis Pedrina nossa cada coisa minha imaginação é muito fértil né mano e vou botar a rua Slack Jeff aqui imagina hein imagina hein cara vamos rodar de volta e olha lá pegou certinho né rua Manteiga rua Corujá rua Elis Pedrina e rua Slack Jeff legal né show de bola ok a gente fez um monte de eco aqui a gente poderia simplificar isso aqui mais ainda né vamos fazer isso aqui cara vamos simplificar ainda mais esse cara tá pra usar somente um eco aqui ó que podemos também utilizar correto aqui ele vai fechar ok deixa eu tirar essas aspas duplas aqui e essas também aqui eu deixo aberto e ele vai pular pra baixo tá aí como eu quero que ele fique um espaço eu vou fazer assim olha só que legal agora ele já ficou com o espacinho porém esse outros aqui tá meio chatinho né cara tá meio chatinho esse cara hein cara deixa eu botar um espaço aqui esse outros tá bem chatinho a gente vai fazer o seguinte eu vou botar assim e eu vou botar vou colar assim tá pra ficar certinho vamos ver se agora vai melhorar agora sim hein agora ficou legal então olha só que legal uma agendinha tá então claro que dá pra fazer um monte de coisa deixa eu dar pra brincar olha só aqui que eu queria mostrar ó campos ó lembra que que eu falei que ia dar um erro lá antes e esse é o erro tá ó ele pegou os campos aqui né que eu tinha adicionado lá na minha agenda né que é o primeiro campo aqui isso aqui é muito fácil de tirar tá sério Jeff muito fácil então olha só dentro do while tá vou fazer um teste aqui né C qual é o primeiro campo aqui é o primeiro campo a gente sabe que vai ser nome tá ele vai pegar como nome olha só primeiro campo aqui ele já pegou como nome sobrenome correto o campus aqui né e é o nome aqui esse primeiro campo nome tá eu vou usar aqui uma expressão uma expressão regular ele começar que o best ele tem isso tá é se ele começar com este carácter então e continue o que ele vai fazer retorno pra cima tá então ele não vai imprimir aquele cara lá olha só ó ele não imprimiu mais aquele campo tá então a gente pode fazer aqui tudo ó então se começar por exemplo aqui ó olha só eu vou botar um e comercial aqui tá agora vai vai falhar ali né vocês vão ver que vai falhar olha só ele vai imprimir ali o campo tá então agora vamos trocar aqui C nome começar com e comercial que é pra ser o meu o campo onde eu vou fazer comentários então não imprima né ou seja continue ele vai continuar olha lá opa é aqui escapar né tem que escapar aí agora sim ó ele não imprimiu tá legal né bem legal dá pra brincar bastante aí e numa tacada só sem usar cut sem usar nada disso a WK nada somente shell puro legal ficou bem organizado aqui né e por aí vai cara tá e por aí vai tem gente ainda que usa esse tipo de agenda tá então o pessoal vai lá adiciona faz um script pra adicionar fazer tudo essas coisas e é muito fácil fazer se você quiser a gente pode fazer uma saga aqui no canal que cria um programinha aí que faça manipulação de agendas telefônicas porque tem gente ainda que usa né a gente pode fazer alguma coisa do tipo tá bom e aqui embaixo galera eu vou retornar com a minha IFS né o meu internal field separator então o que que eu faço IFS recebe o que o old IFS fechou vou botar aqui cara não tá aí colorindo né é porque eu botei numa cor diferente pegando deixa eu botar até aqui ó vamos trocar essa cor vamos ver se agora vai é pastel preto no branco vamos ver se assim ele eu não sei porque ele não tá não sei cara bom vamos deixar assim eu não sei porque ele não tá colorindo pegando IFS antiga ou IFS padrão né tá ok agora vai ter um erro aqui quer ver ó se eu não passar nada e aí a gente tem que testar isso aí também lá no início de tudo tá antes de pegar internal field separator aqui antes de tudo tá a gente precisa é existe entrada eu vou botar aqui então se dólar um ou seja primeiro parâmetro posicional for nulo menos z imprima na tela né ei você precisa é sei lá passar um arquivo csv tá vou botar assim ponto vírgula s1 ponto v eu vou pra fechar aqui tá vamos lá testar de volta ó ei você precisa passar um arquivo csv e pôr por aí tá perceba que se eu passar zack scripts scripts assim também absoluto também funciona normal tá csv scripts aulas né csv agenda ó ele vai funcionar normal também tá e aí a gente tem que ver se existe o arquivo é né se não existir vai ter que falar opa não encontrei o arquivo tem tudo isso aí que a gente precisa fazer aqui no programa tá mas o principal hoje era mostrar esse manipulador aqui pra vocês tá que ele vai tá a gente pode brincar aí com o arquivo csv bem facilmente fechou eu queria mostrar isso nessa aula aqui pra vocês que estavam me pedindo muito beleza galera e podemos colorir aqui também né e por aí vai a gente pode brincar de várias maneiras aí tá por exemplo aqui ó bom enfim a gente pode colorir brincar aqui com os campos fazer do jeito que a gente quer fechou esse foi a minha aula de hoje espero que você tenha gostado se você gostou dê o like aí né nesse vídeo se inscreva no canal não esquece dos meus cursos slackjef.com.br tem curso de programação em shell lá ok muito obrigado e até a próxima fui